Oi e aí, tudo bom com vocês? Esperamos que sim, como sempre, a gente espera que sim, né? Seguindo aqui mais uma semana de indicações, só que hoje o vídeo tá um pouquinho diferenciado. O vídeo hoje é um pedido que a gente vai atender e, na verdade, através desse pedido, como vocês repararam, a gente tá tentando responder, atender a todos os pedidos que estavam engavetados nesse tempo que a gente passou longe. E a gente decidiu, vendo que algumas pessoas estão tendo dificuldade de encontrar alguns filmes nas playlists, algumas indicações de filmes nas playlists, porque tem filmes misturados, tem filmes de ação, tem filme de romance, tem filme com final feliz, tem filme com final triste, enfim, baseado nisso, pra facilitar a busca de vocês que estão aí perdidas na nossa playlist, a partir de hoje, sempre que der, uma vez pelo menos na semana, a gente vai vir aqui trazendo os filmes por temáticas. Como assim, Gê? É o seguinte, hoje, por exemplo, o vídeo de hoje vai trazer filmes com final feliz, parte 1, a gente vai selecionar alguns filmes aqui pra vocês que tiveram final feliz. Pra vocês que não gostam de assistir o filme e chegar no final do filme e ficarem revoltados, a gente vai falar aqui o nome de alguns filmes que tem final feliz. Então, se você é dessas que não conseguiu encontrar lá na nossa playlist as indicações por ordem, fica ligado, caneta e papel na mão, repetindo. A partir de hoje, uma vez por semana, a gente vai trazer uma lista organizadinha pra facilitar a vida de vocês, tá? É o máximo que a gente pode fazer, não é isso, dona Katia? Isso aí. Então, bora pra abertura. Enquanto vem a abertura, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e a gente já volta com as nossas indicações de hoje, que não são lá indicações novas para alguns, mas para outros, com certeza sim. Então, vale a pena. Filme 1 Helena Undone Sinceramente, acho impossível que a maioria do meio LGBTQIA+, nunca tenha assistido esse filmaço, mas citar finais felizes e excluí-lo seria um pecado imperdoável, concordam? E mais uma obra da incrível Nicole Kuhn, então já viu, né? É emoção garantida. Helena Undone é uma produção do ano de 2010, que com certeza causou um enorme rebuliço de forma geral após seu lançamento. Por quê? Bom, porque ele conta a história da esposa de um pastor que se apaixona perdidamente por outra mulher. Precisa dizer mais? Helena, que vivencia um casamento heteronormativo e infeliz por anos, é um membro feminino respeitadíssimo na comunidade em que mora. Exemplo de mãe e esposa, vê-se obrigada a alimentar tal aparência, independente de suas reais opiniões e sentimentos, mantendo-se claro sempre abaixo do marido e de suas doutrinas religiosas. Assim vai levando os dias, até se deparar com a escritora Peyton, uma charmosa e assumida lésbica que após uma grande perda pessoal vem se fechando para o mundo. Daí eu já deixo uma pergunta no ar. Vocês acreditam em almas gêmeas? Acreditam que todos têm alguém por aí à sua espera? Se a resposta for sim, então estão diante da história perfeita. Em Helena o Doni, tudo ocorre de forma natural, nitidamente predestinada. Ao contrário do que ocorreria em outros pontos de vista duvidosos, em momento nenhum vemos alguma forçação de barra. Ou uma terceira pessoa tentando destruir um lar, como muitos gostam de passar ao narrar o envolvimento de uma personagem hétero com uma gay. Arrisco falar que, ao meu ver, o mais bacana de toda a trama é que a protagonista já questiona o tipinho de vida vazia que possui, antes mesmo de se descobrir apaixonada pela nova amiga. Não há uma influência. Não há um joguinho de sedução. Tá, até há, mas não da parte da lésbica solteira, desimpedida que nada tenha a perder. Pelo contrário, a coitada é que mais se assusta com a inesperada situação. Portanto, eu volto a perguntar, vocês acreditam em alma gêmea? Bom, eu particularmente tenho N motivos para dizer que acredito. Porém, se esse não é o seu caso, ou se você está entre as raras inscritas do canal que ainda não conferiu de pertinho o casal a qual me refiro, sugiro que o faça e garanto que não irá se arrepender. Música 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 I can think straight, não consigo pensar direito. Imaginem só, estamos em 2021 e esse filme de 2008 continua sendo um dos mais vistos e revistos no mundo inteiro. O que lógico, lhe garante um lugarzinho especial aqui na nossa lista. Do gênero drama romance, trazendo como protagonistas as lindas atrizes Lisa Ray e Chetal Sheet, ele conta a história de duas jovens de descendência palestina-indiana, que se conhecem através do namorado de uma delas, que coincidentemente, ou não, é melhor amigo da outra. E sim, para quem não aprecia produções dessa cultura, I can think straight já chega derrubando preconceitos. O difícil é não amá-lo, a primeira, a segunda, a décima vista. Interpretada por Lisa, Tala é uma moça de personalidade fortíssima, questionadora, que já teve vários namorados, mas nunca conseguiu ir até o fim de relacionamento algum, a ponto de largar vários noivos a chupar dedo no altar. E Mayla, interpretada por Chetal, não fica para trás. A única grande diferença entre as duas é que não vem de família rica e que não teve mais que um romance exposto. Romance esse que enche sua retrógrata mãe de esperança, que possa seguir seus passos formando família, enchendo-lhes de netinhos, o problema é que a jovem não se enxerga assim, ao menos não ao lado do suposto futuro marido. Um rapaz gentil e amoroso que juntamente a sua cunhada, ex na verdade, tem um papel mega importante no desenrolar da trama. Isso porque as protagonistas nos enlouquecem com seus altos e baixos. Quem já assistiu sabe, quem não, bom, quem não, não sabe o que está perdendo. A hora é agora e falando em imaginar... Imagine eu e você. Não, calma, não é uma cantada não, relaxa. Esse é o nome do nosso próximo filme, mais um sucesso que passa até na sessão da tarde global. Como assim você nunca viu? Considerado um clássico romântico de tirar o chapéu, temos em cena as beldades, Pipe Perabo no papel de Rachel e Lena Reade no papel de Lucy. Para quem curte um belo livro e busca mais que cenas quentes, eis uma ótima pedida. Eu não sei vocês, mas a Kátia e eu sempre que o assistimos, nos sentimos dentro de um romance num dia chuvoso, juro. A doçura dos acontecimentos, as interpretações, impossível não se encantar. A história de Lucy e Rachel é de causar borboletas no estômago. E ao contrário de muitas outras, o filme consegue transformar o que poderia ter sido um drama familiar inacabável, em um otimista, inspirador, viva e seja feliz. Corra atrás de sua felicidade, seja ela com quem for. Rachel é uma jovem hétero que conhece Lucy, uma florista gay, na hora de seu casamento, no momento exato em que está seguindo para o altar, aonde o noivo a aguarda ansioso. Tá, inicialmente pensamos, Oh, que pesado, o cara é louco por ela, e ela aparentemente também é por ele. Ele não é aquele tipo de babaca que com as próprias atitudes empurra a mulher para outros braços. Daí o próximo passo é, nos sentirmos culpadas por torcer que o lance lésbico comece logo. Mas quando começa, quando começa passamos a torcer que suje alguém para o pobre rapaz, porque o nosso coração já foi arrebatado. Como dizem por aí, quando está escrito, está escrito, não importa as circunstâncias, acontecerá. Lucy, uma jovem completamente assumida, tenta ao máximo manter-se afastada de Rachel e toda a sua doçura, ao perceber que essa lhe provoca sentimentos há anos adormecidos em seu peito. Contudo, ao se aproximarem aos poucos e desenvolverem uma inevitável amizade, isso torna-se cada vez mais difícil. E com difícil, eu quero dizer difícil mesmo, pois o universo não para de conspirar para que se esbarrem. Ah, bateu a vontade de assistir, não bateu? Ou seria de reassistir? Vai, qualquer uma das opções está valendo. O que é bom merece ser apreciado e apreciado e apreciado. Tá, deu. Chega de papo. Bora apertar o play. Tchau, 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 tchau. Camp Belvedere Um filme de apenas 38 minutos de duração, porém intenso em todos os sentidos. Então já sabe que vale e muito a pena assistir, né? Isso já posso adiantar. Camp Belvedere foi ambientado no final de 1950 e conta a história de um belo romance lésbico, levantando questões como diferença de idade e, óbvio, o receio por se tratar de um envolvimento gay. Rose, interpretada pela atriz Molly Way, é uma garota que está passando alguns dias no acampamento feminino Belvedere, sem a família e o namorado que se diz completamente apaixonado por ela. No entanto, seu coração, desde sua chegada ao local, acaba sendo roubado. Ups, roubado não, correção. Acaba sendo totalmente entregue a outra pessoa. Para nossa alegria, uma mulher. A irresistível senhorita Jean, que tenta, tenta, mas não consegue tão facilmente se esquivar das pesadas investidas da decidida jovem. Jean, interpretada pela atriz Astrid O'Viles, é a enfermeira do acampamento, que sempre recebe a visita das frequentantes da lei em seu escritório, para orientações e ajuda no que se fizer necessário, se tornando para a maioria uma grande amiga e exemplo mais velho a ser seguido. Já para a Rose, um verdadeiro alvo de cobiça. A atração é mútua e inevitável, o que não garante que as coisas serão simples para nenhuma das partes, ou pelo menos não no início, digamos assim. Se você já assistiu, entende perfeitamente a que me refiro. Se não, prepare-se para se apaixonar a cada instante acompanhado. Como já deixado claro, super, super recomendo. Tchau! Tchau! Kismig Mais uma história de amor desenhada pelos deuses Por que cá entre nós? O que pode ser mais predestinado que a sua mãe se apaixonar pelo pai da pessoa por quem você vai se apaixonar? E por favor, não, eu não tô me referindo a sua irmã, tá? Kismig é um filme de 2011 que foca no relacionamento de Frida e Mia Relacionamento esse que sequer sonhava se existir até o belo dia em que o pai de uma e a mãe da outra resolvem trocar alianças Ufa, entendeu agora, né? Frida, interpretada pela atriz sueca Liv Mijones, é uma lésbica independente e comprometida Mia, interpretada pela atriz sueca hispânica Ruth Vega Fernandes, é noiva de um rapaz querido por toda a sua família Que conta os segundos para o anúncio de seu casamento Duas mulheres com vidas completamente diferentes, porém que descobrem muitas coisas em comum assim que se cruzam Com as descobertas vem as dúvidas, as incertezas e principalmente uma abrupta e mútua atração que se converte num sentimento enorme A questão é, ambas terão coragem de assumi-lo? Ambas conseguirão abrir mão do que haviam construído antes de se envolverem? E seus pais, como reagirão à ideia? Enfim, quem já assistiu já tem todas essas respostas Mas quem não ou não se lembra, te convido a buscar o filme, conferir e voltar aqui para contar o que achou, combinado? E é isso aí pessoal Eu tenho certeza que muitas de vocês, a maioria de vocês assistiu esses filmes, curtiu esses filmes Então, vão aqui embaixo, comentem o que vocês acharam, comentem Para as pessoas que não tiveram essa oportunidade ainda, mas que vão ter agora Para novas inscritas do canal, está chegando muita gente nova, isso é muito bacana Então, para vocês aí que estão chegando agora, as amiguinhas que já estão aqui há mais tempo Com certeza vão ter um prazer enorme de falar desses filmes, né pessoal? Então, comenta aqui embaixo, dicas, sugestões e é isso Repetindo, a gente vai estar sempre tentando aqui atender a todos os pedidos que nos foram enviados Que estavam aí guardados Esse é um deles, espero que vocês tenham curtido a ideia Espero que vocês curtam os próximos vídeos Então, beijo meu, beijo da Kátia Beijo, Kátia Beijo Até o próximo vídeo Tchau